Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Vespasiano, sou representante da marca Avon e vim trazer para vocês hoje algo novo e algo diferente. Como eu postei aqui no canal, vocês devem ter visto, eu vou, a partir desse ano de 2023, eu estou postando outras revistas de outras marcas para vocês conhecerem tudo que a gente tem de bom no mercado, para você, se quiser, optar por novas marcas. Então, segundo vídeo que eu estou postando, segundo ou terceiro vídeo que eu estou postando agora de 2023, este é o catálogo digital da marca Ui, que é uma marca do grupo Boticário, onde traz fragrâncias de Ui, que são criadas por franceses, exclusivo para essa marca do Boticário. Então, o luxo, a exclusividade, a sofisticação em fragrâncias com qualidade francesa, feita por perfumistas lá de Paris, aqui na Ui. Então, esse catálogo é da campanha 1, ciclo 1 de 2023, é a revista para os clientes conhecerem os produtos e já que se quiser comprar, essa é a opção de presente em qualquer data do ano. Espero que vocês gostem, se você está aqui no canal e não é inscrito, aproveita e se inscreve a partir de agora, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa um like para ajudar o canal. Vou passar a partir desse ano a trazer vídeo das revistas de outras marcas, além das que eu já trabalho. Espero que vocês gostem, vamos ao vídeo. Bem, pessoal, como vocês estão vendo aqui, o catálogo digital Ui, é um catálogo digital interativo e funciona como um carrinho de compras. Então, se você quiser comprar algum desses produtos que tem nesse catálogo de cliente ou consumidor, é só você clicar adicionando na sacola e depois você vai ver como é que funciona e eu posso mostrar aqui para vocês. Para começar, a capa desse folheto, dessa revista, olha que coisa linda. Ui é a sigla de Original Unique Individual, que é uma marca criada pelo grupo do Boticário, com luxo, sofisticação e fragrâncias de altíssima qualidade, tá? E é tudo escrito na língua francesa. Ui, aqui é tradução, né? Porque não é a palavra Ui em francês que é sim, porque tem a abreviação ali do Ui. É Ui de Original Unique Individual. Vamos ver o que tem de bom nesse folheto. Que é uma revista para consumidor. Aqui fala um pouquinho da edição limitada. São fragrâncias de alto luxo, para você que gosta de ter luxo, de presentear alguém que você gosta muito com luxo. Esta é a marca que você vai encontrar o luxo, sofisticação e exclusividade, tá? Pode ver aqui, ó. São fragrâncias Eau de Parfum de 75 ml. E você pode observar que não são preço de perfume comum, tá? São fragrâncias criadas na França, exclusivamente para essa marca Ui, criada por franceses, que são os que mais entendem de perfume, né? Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui vocês vão conhecer... Todas as fragrâncias estão com o nome... O nome delas é em francês, tá, gente? Eu não vou saber pronunciar. Aqui é Lisope. Eu não sei se é assim que fala. Então, eu não vou ficar tentando falar. Porque são fragrâncias de altíssima qualidade. Como vocês podem ver também, ó. Aqui está informando, ó. São produtos livres de crueldade com animal. Produtos veganos. E aqui são... Produtos com... Excelência de graça. Acho que esse é essência de graça. Essência de graça. Tá? Aí eu não sei direito o que é, mas deve ser uma essência muito sofisticada. Tá? Olha que lindo esses frascos, gente. Uma coisa que me chamou atenção nessa marca são... São as embalagens dos produtos. Seja fragrância, seja hidratante, seja refil. Vocês vão ver aqui, pelo que eu vou mostrando pra vocês. Olha a loção hidratante desodorante de 400ml. Que coisa linda. Olha o creme hidratante desodorante em pote de 200 gramas. Que lindo. Parece uma joia, né, gente? Isso sim é uma joia. E outra, nessa marca da Wee, as fragrâncias existem per refil, pra você comprar apenas o refil, se você já tiver a embalagem. Então, ó, é uma opção, já pensando no meio ambiente. Tá? Paradis Rouge. São fragrâncias, ó, aqui é uma fragrância floral especiado, luminoso e irresistível. Exemplo, tem notas de cardamomo, rosa damascena e sandro. Meu Deus! Essa mistura é inusitada. Eu não conheço essa combinação de ingredientes, mas deve ser muito interessante. Aqui diz, ó. Paradis Rouge é um eau de parfum inspirado na harmonia sedutora do maior ícone de Paris, a Torre Eiffel. A fragrância conta com o refinamento da rosa damascena, o contraste do cardamomo e a cremosidade adocicada do sândalo, que imprime em brilho e magnetismo. Gente, esse perfume deve ser maravilhoso, já fiquei até curiosa. Tá? Ó, Lavillette 470. Todas as fragrâncias, o nome é tudo em francês, tá, gente? Eu não vou saber ler todas, se eu tô falando a pronúncia correta, tá? Então, eu não vou me atentar a fazer isso. Olha os hidratantes. Tem refil, ó. Refil creme hidratante de 200 gramas, tá? Tem esse sabonete perfumado de 90 gramas. Gente, não é um sabonete comum. É um sabonete perfume, tá? É um produto com valor mais elevado? É. Tem um outro sabonete que é de 190 gramas. Ele vem com a cordinha, de tão grande que ele é. É um produto com valor agregado? É, mas é luxo, né, gente? Luxo é isso aí. Quem quer ter luxo no Brasil tem que seguir, tem que comprar o i. O i é o luxo, é o requinte, é o savoir-faire, né, que é o jeito parasiense de viver, que é o que eles tentam transmitir nas fragrâncias e nos produtos, né? Se você for parar pra ler com mais calma aqui a revista, você vai ver que tem tudo isso aí explicando. Aqui já começa as fragrâncias masculinas, ó. Também tem, ó. Sabonete perfumado de 90 gramas e sabonete perfumado de 190 gramas, que também pode ser usado pelos homens. E o Zé de Parfum também tem refil, ó. Refil de 75 ml. Então, ó, essas fragrâncias aqui, elas têm refil. Você pode ter só a primeira fragrância em uma embalagem, depois você não precisa comprar de novo, só... Compra só o refil, né? Muitas... Isso sim é se preocupar com o meio ambiente. Eu não conheço nenhuma das fragrâncias, tá, pessoal? Mas, pelo que a gente vê aqui, ó, vou dar um exemplo desse aqui, ó. Aleatório, tá, gente? Eu não conheço nenhuma das fragrâncias, ó. Essa fragrância, Hotel de Ville 193, é uma fragrância fogerê aromático, evocativo e reconfortante. As notas são de gengibre, sálvia e musgo. Interessante essa combinação, hein? Deve ser um pouquinho... Não sei se eu tô certa. Um pouquinho mais pro cítrico, né? Não sei. Porque ali é forgerê. Forgerê costuma ser perfume bom, hein? Perfumista Fabrice Pelegrin. É um Eau de Parfum de 75 ml, tá? E tem a opção do refil. Ou você pode comprar a versão de 30 ml também, tá? Tem duas versões de tamanho. Se você quiser comprar só o primeiro e depois só comprar o refil, temos o refil também dessa fragrância aqui, tá? E desodorante corporal também. Ó, que bonitas as embalagens, né? Muito elaboradas, né? Muito bonitas, com as cores muito bonitas, o degradê, né? Bem luxuosa, assim, olhando, assim, as embalagens, o degradê, cada uma de uma cor. Pode até que sejam com formatos de embalagem iguais, mas tem sempre um tom diferente, um degradê diferente. Aqui ela coleciona, ó. Uma coleção para diversificar suas experiências olfativas com a alta perfumaria criada na França. Como eu falei pra vocês, elas são criadas na França. Pequenas doses para quem quer experimentar diferentes sensações a cada dia. Ou seja, aqui é um kit. La Colection 1. Vem com três fragrâncias de 5 ml. Escapain, La Mouresse e Madeleine. As três de 5 ml. Ou você pode ir feminino, essas aqui, provavelmente. E a outra, que eu acho que é o masculino, é La Colection 2. Que vem com três miniaturas de 5 ml dessas fragrâncias. É o L'Experience, Iconique 001, Hotel de Ville 193. Tá? Esse aqui é um kit masculino com miniaturas dessas fragrâncias dessa coleção. Ótima pedida também pra você ter um pouquinho de cada um. Aqui explica um pouquinho sobre a criação dos perfumes, o perfumista. Então, aí, se você quiser dar uma lida, dá uma pausa no vídeo e lê ali com calma, se conseguir. Aqui já tá mostrando mais, ó. Frescô da Paradias Quentes, tá? Acho que é uma, tipo, uma água de... Água de parfum. É um eau de parfum também. Jardin, Jardin de Grasse. É uma colônia francesa. Eau de parfum Paris. Gente, são fragrâncias criadas na França, tá? Por isso tem esses valores agregados. São valores mais elevados. Porque são produtos de altíssimo nível. Luxo puro. Exclusividade e sofisticação. Olha esse creme hidratante. Ou melhor, creme esfoliante regenerador de 200 gramas. Olha essa embalagem, gente. Que coisa mais chique. E pelo que dá pra ver, é de vidro, tá? Não é plástico, não. Olha a caixa dele, que lindo. Começa pela caixa, vai pra própria embalagem. Olha que lindeza. E fora os demais, ó. Creme para as mãos, Essenciali. Tá? Versão de 30 gramas. Tem o batom rouge La Lèvres. Não sei se é assim que fala. Desculpa que o meu francês é muito fraco, tá, gente? Presentes especiais com desconto. Olha aí, pra quem gosta de dar presente, qualquer que seja a data, tá? Aqui tem algumas sugestões de presentes de Fleur Eternelis. Acho que é assim que fala, tá, gente? Você economiza aqui, ó, nesse primeiro kit. R$23,00. Leva a embalagem de presente, essa caixa de presente do presente La Violette. Gente, é um eau de parfum de 75 ml e um creme de mão de 30 gramas. Olha essa caixa de presente da marca Ui. Gente, é um luxo só essas embalagens de presente. Esse tom de vermelho mais fechado com essa marca Ui em dourado. Olha que coisa mais linda pra você presentear quem você quiser com Ui. Seja Natal, Ano Novo, Início de Ano, Aniversário, Bodas de Casamento, Bodas de qualquer coisa, Aniversário. Tá aí pra você aproveitar, tá? Porque as embalagens você pode comprar separadamente também, se você quiser montar o seu presente especial pra alguém. É, o Lepetis com desconto. Aqui são qualquer eau de parfum de 30 ml com 10% de desconto. Olha aqui, ó. Cada fragrância de 30 ml, deixa eu ver aqui, custa R$170,00. Lembrando, gente, é eau de parfum criado na França. Não é água de chuchu, não, tá, gente? Isso aqui é luxo. Produto de altíssimo nível, altíssima qualidade. Olha que lindinho, ó, comparando no tamanho da mão da pessoa ali na foto. Olha que lindeza essa miniatura, que luxo. Até se eu ganhasse umas três miniaturas dessas, eu ficava feliz. Só pelo fato de serem perfumes franceses. Olha as embalagens, gente, eu fico louca. Só nessa caixa e nessas sacolas, olha que lindo. Você presentear alguém com essa caixa, além do produto que está dentro da caixa ser espetacular, né? Porque são embalagens lindas, produtos de alta qualidade. E olha a sacola de presente e a caixa de presente. Que você pode comprar avulso ou comprar algum kit que já venha os dois juntos, né? Ou só a sacola, pelo menos. E aqui, finalizou, revista de cosméticos, revista de cosméticos da marca Ui, né? De Paris, que é para o consumidor e com opções, assim, maravilhosas. E eu estou muito curiosa com essa marca e espero trazer mais vezes para vocês aqui. Inclusive, após esse vídeo, eu vou colocar um vídeo que fala sobre a marca Ui. Que é a apresentação da marca Ui, para você entender melhor o que é, qual é o conceito da marca Ui. Então, você que assistiu até aqui, obrigada. Siga no canal, deixa seu comentário, o que você achou dos produtos. Se te chamou a atenção algum produto, alguma fragrância te chamou a atenção. Comenta aqui que eu quero saber. E se quiser, também diz de onde você está falando, para a gente saber de onde cada um de vocês estão assistindo aqui o canal. Tá bom? Obrigada, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!